Novo dia surgiu E o povo que andava nas trevas viu Uma intensa luz, teu clarão, tua glória A resplandecer, novo povo a trilhar Um caminho aberto por tuas mãos Obra nova e fim, já podemos ver Nova criação Somos nós este povo alcançado por tua luz Fruto da tua obra na cruz O Senhor nosso Deus que merece o louvor Todo nosso amor é o Rei que venceu Ao comigo a vitória, poder, honra e glória O Senhor nosso Deus que merece o louvor Todo nosso amor é o Rei que venceu Ao comigo a vitória, poder, honra e glória Ressuscitou 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 Um só povo, um só corpo, um só canto Pra ter o louvor Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor Soberano, majestoso, glorioso, vencedor Todos juntos, povo e festa Ressuscitou O Senhor nosso Deus que merece o louvor Todo nosso amor é o Rei que venceu Ao comigo a vitória, poder, honra e glória O Senhor nosso Deus que merece o louvor Todo nosso amor é o Rei que venceu Ao comigo a vitória, poder, honra e glória Ressuscitou 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 Um só povo, um só corpo, um só canto Pra ter o louvor Tua igreja, tua esposa celebra o teu amor Eu não quero a mão Eu não quero a mão Soberano Soberano Majestoso Majestoso Glorioso Vencedor Todos juntos Povo e festa Um banquete Um banquete que não fim dará Que não fim dará Oh, nosso Deus que merece o louvor Todo nosso amor é o Rei que venceu Ao comigo a vitória, poder, honra e glória Ressuscitou 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 Obrigado.